Então, estou aqui pela primeira vez participando do International Astronautic Congress do IAF e estou vendo vários cabines, várias agências e empresas apresentando seus produtos e seus projetos para a ocupação espacial. Então, como vocês podem ver, é muito grande, tem muita gente e é feito por muitos diferentes países, a gente tem a Arábia Saudita, a gente tem todos os países da Europa, a gente tem Emirados Árabes, a gente tem Índia, enfim, Brasil, África e aí cada stand dessas apresenta um pouco os seus projetos. Aí tem uns que é motores, outras ligações, outros cabos, outros satélites, outros nanossatélites. E aí as empresas. Aí tem uma dessas cabines que é nossa, da Arte Espacial. é o mais hip, é o mais engraçado, mas não por isso o menos importante, né? Então, aqui a gente vai passar pela outra ala, aqui a Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira. Aí, Space for Humanity, Satellite Factory da Índia. Até, inclusive, tem quem fabrica os tecidos, entendeu? Tem os tecidos térmicos. Aí tem camisetas também pra vender. Aí, aqui se abre mais um, ó, Singapur, Favilhão de Singapura. É... Telet Systems, Taledini, são muitas empresas diferentes. Aí, Arábia Saudita. E agora, continuando por esse saguão, a gente tem a Boeing. E ali, mais um pouco. Aí, a Jaxa. E aí, mais um pouco. E aí, mais um pouco. A Austrália, A Austrália National Science Agency. A Austrália National Science Agency. A Austrália National Science Agency. A Austrália, outro tipo de empresa. A World Space Week. New Zealand New Zealand RK Space Aqui outros produtos da EI É o New Space mesmo É o business do espaço Cada empresa desenvolve um tipo de material E Está bem presente de certa forma os países da Arábia Tem bastante coisa de rover de desenvolvimento de foguete de desenvolvimento elétrico e projetos pesquisa testes Aqui umas aulas mais para fotografias Tem umas empresas mais bem mais poderosas que outras Então é muito maior Aí acabei de botar um óculos virtual para fazer uma viagem no Space Boost E foi interessante O overview A imagem é a mesma que os caras que os caras veem da Estação Espacial Foi interessante Eu acho que isso aí vai ser uma uma forma de ocupar o espaço Os robôs e os humanos acompanham por realidade virtual Essa é a minha opinião Olha que interessante Aqui Cosmo SkyMed Agência Espacial Italiana Muita coisa Jaxa do Jaxa do Japão Está apresentando alguma coisa Sorte Agora eu vou ver depois quanto mais para vocês